Ai, ai, mais um dia aqui na nossa cidade. Eu acho que eu vou pegar um carro pra mim dirigir e vou até a minha casa. Oi, quer fazer amizade? Tem que entrar no meu carro. Quer que eu seja o pai agora? Quer que eu seja o pai? O que ela quer? A menininha. Ué. Tá, vou continuar. Vou lá na minha casa. Ela falou, oi, oi. Saber, eu vou pra minha casa. Agora sim, eu estou na minha casa. Ok, ah, eu já ia me esquecendo. Eu tenho que colocar o carro ali dentro. Afinal, eu já tirei a carteira de dirigir porque eu já tenho 19 anos. Um ano atrás, eu tirei a minha carteira de dirigir. E agora, eu não bato muito o carro. Deixa eu fechar. Ok. Ok. Ai, que sono. Já é de noite. Eu acho que eu... Vou lá dormir. Mas, velho, o que é isso na parede? Eu vou... Apagar todas as luzes aqui porque eu vou dormir, né? Cadê a luz? Cadê a luz? Velho, cadê a luz? É porque eu me mudei de casa. Faço pouco tempo. Aí, eu não sei onde que fica a luz. Aqui. Aqui também está aceso. Vou apagar. Aqui está aceso. Vou apagar. Ok, né? Ali eu vou deixar aceso. Aqui vou apagar. Vou apagar a luz do banheiro. Aqui é onde que eu vou dormir. Aqui eu vou apagar a luz também. Deixa eu ver onde que eu preciso mais. Aqui também. Nada mais, né? Nada menos. Não, já está apagado. Só fica essa luzinha aqui de nada. Ai, vou lá dormir. Boa noite. Eu acho... Já está de dia, não. Eu acho que eu vou no banheiro ali, rapidão. Vou fazer a minha necessidade. Já fiz. Vou levar a mão. Ai, vou tomar banho. Já tomei. Vou apagar a luz. E vou continuar dormindo. Antes de eu dormir, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Vou deixar a luz apagada. Porque daqui a pouco eu vou dormir. Tá, eu vou fazer uma pesquisa. Olha o pandinho ali. Eu acho que eu vou jogar um pouquinho Roblox. Roblox. Cadê? Cadê? Roblox. Só fazer aqui uma conta. Uma hora depois. Ai, já está muito de noite. É melhor eu não jogar mais uma mão. Vou dormir. Que sono, velho. Estou com muito sono. Que legal esse app. Eu acho que eu vou acordar. Meu Deus do céu. Nunca fica de dia. Velho, o que está acontecendo? Estou ficando com duas barrigas. Eu estou acordando toda hora. Eu sei. Eu sei. Não, 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 não. É... 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 Deixa eu ver... Rápido... Hum... Alô? Ah... Ah... Ok... Ok... Hum... Hum... Ok... Tá, 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 tá... Já tô indo... Tchau... Meu velho... Ninguém pode entrar aqui só porque tem um cofre... E eu tava falando com o meu gerente... E ele... Me falou... Pra mim... Ir... Lá... Pra assistir um filme... Porque se eu tiver... Porque tem um filme... Que... Tá... Quase agora... Que é em três da manhã... É um filme um pouco de terror... Tá... Que que ela tá fazendo... Quer dizer... É em cinco da manhã... Falta pouco... Deixa eu falar com ela... Oi... Que que ela quer será... Ela não quer responder... Hum... Tudo bem... Eu vou lá no filme porque eu só tava... Meu Deus... Ela sumiu... Eu só tava brincando... Esse filme aí... É de... Quatro da manhã... E... Trinta... Então... Eu tenho que ser rápido... Senão eu vou... Me atrasar... Onde que é mesmo? Mas não é porque eu sou novo nessa cidade... Lugar de filme... 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 Pro filme O filme já começou Ice cream Sorvete Acho que é aqui em cima Que tem É O cinema É porque eu sou muito novo nessa cidade É, já perdi o filme mesmo Vou lá na casa da minha amiga Aqui, ó Porque a minha amiga tá aqui Cadê? Hum, aqui Que é a sala VIP Mano, sou novo mesmo nessa cidade É pra lá Eu tô rindo só porque eu tô rindo Cadê minha amiga, cara? Ah não, minha amiga não tá aqui Quem é essa, véi? Quem que é essa? Quem que é essa? Minha amiga Eu acho que foi pra outra cidade Que que é essa? Oi, oi Vem Vou levar ela pra um lugar Ok Me segue Me segue aqui Tá Pode entrar Entra aí Entra Vou levar ela pra minha casa Epa, mulher Sai daí Com senso Namoradinho Cala a boca, produção Rapida Rapida Ui Oxe Ela não quis Ir pra um lugar Que eu queria Levar ela Pra ela ficar um pouquinho lá Só que ela não aceitou Eu vou lá Não, já desmanhou então Pera Eu posso ir pra algum lugar Eu vou ir pra algum lugar aqui Deixa eu pegar um carro aqui Vou de moto Eita, eu esqueci Eu trabalho na polícia Eu já tenho também um trabalho Então eu vou lá Na polícia Porque eu trabalho lá Pera Eu trabalho na polícia Não, aqui não é Não, aqui não é Polícia Aqui Já sei O que eu posso fazer E aí, gente Gostaram desse vídeo? Se sim, deixa o like Se inscreve no canal Eu te mostrei Tchau Tchau